Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês um brinquedinho que faz o maior sucesso com o CAE desde a primeira vez que ele viu esse brinquedo, que foi no pronto-socorro que eu costumo levar os meninos. Ele se apaixonou por esse brinquedo de cara. Bom, hoje eu vou apresentar pra vocês um brinquedinho que faz o maior sucesso com o CAE desde a primeira vez que ele viu esse brinquedo, que foi no pronto-socorro que eu costumo levar os meninos. Ele se apaixonou por esse brinquedo de cara. O brinquedinho é esse aqui, ó, Atividades da Fazenda. Ele é legal porque ele é interativo e educativo e ele ensina várias coisinhas pras crianças. Então ele ensina o nome dos animais, o barulhinho que os animais fazem, ensina as cores, ensina os números, tudo em português e em inglês. Outra coisa que ele faz também, ele faz perguntas e dá respostas pras crianças. Então as crianças vão apertando e vão descobrindo as coisas e vão, assim, ficando super entusiasmadas e é muito divertido de ver. E o legal é que esse brinquedo, ele permite que aqui em cima você troque entre a língua portuguesa e a língua inglesa, o que é super bacana nessa idade de 1 a 2 anos. E por que que é tão bacana essa questão dessa segunda língua nessa idade? Porque nessa idade a criança, ela se interessa muito pelo som de uma segunda língua. E ela também tem muita facilidade de captar o som e de aprender. Então é bem bacana dar pra criança nessa idade brinquedos que sejam bilingues. E esse é um brinquedinho bilingue. Tudo que acontece nele em português tem a mesma versão em inglês também. Bom, e aí a dica pras crianças brincarem com esse brinquedo é deixá-las bem livres. Pra que elas toquem onde elas quiserem, mexam onde elas quiserem. E se em algum momento a criança, por exemplo, clicar numa palavra e pronunciar aquela palavra, clicar num bichinho e pronunciar o que o bichinho falou de uma maneira correta, aí sim a sua função é elogiar, bater palma, incentivar a criança a continuar descobrindo, imitando o que o brinquedo faz e assim aprendendo. Bom, e aí explicando pra vocês por que que a criança acaba se interessando bastante por esse brinquedo, por esse tipo de brinquedo nessa fase de 1 ano a 2 anos de idade. Porque nessa fase elas são muito curiosas e interessam muito pra elas aquelas brincadeiras de causa e consequência. Então o que acontece? A criança clica em alguma coisa, aperta em alguma coisa e o bichinho faz um barulho, ela se entusiasma com aquilo. É tipo aquela brincadeira que a criança joga a colher no chão só pra ver a reação da mãe juntar. Ela não tá fazendo aquilo por birra. E aqui é a mesma coisa, ela clica no bichinho, ela aperta o bichinho pra ver o que que o bichinho vai fazer de volta. Por isso que ela super se interessa por esse tipo de atividade. Outra coisa também é que essa é uma fase em que a criança adora bichinhos. Então o Caê é apaixonado por cachorro. Então ele vê, ele aperta o cachorrinho, ele aperta o gatinho, ele começa a imitar o barulhinho do cachorro, ele começa a imitar o barulhinho do gato. Nessa fase eles adoram bichinhos. Então o brinquedo também atrai por isso. Ela vai e aperta no bichinho. E o brinquedo vai falando, vai fazendo o som. E aí a criança curte, ela fica nessa interação, ela brinca e é bem bacana. Bom, por aqui a gente adora esse brinquedinho. A verdade é que o Léo tá com 4 anos e vive roubando o brinquedinho do Caê também. E ele faz o maior sucesso. Então fica uma super dica pra quem quer presentear uma criança em torno de 1 a 2 anos de idade. É uma opção bem bacana. E ela atrai também crianças mais velhas. Tanto que o Léo com 4 aninhos adora o brinquedinho. Então é isso, gente. Eu quero agradecer mais uma vez vocês aqui. Deixar o meu muito obrigado por terem me assistido. E o meu pedido, que se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, deixem o seu comentário. E aguardo vocês mais vezes. Um beijo. E é muito engraçado, porque o Caê, ele ama cachorro, né? Então ele vê o cachorrinho e ele fica doido. Ele aperta o cachorrinho e faz au 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 au.